Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. Hoje eu converso com o professor da Universidade de Brasília, Marcelo Souza. Obrigada pela presença, Marcelo. Obrigado pelo convite. É uma honra participar desse programa. Espero contribuir um pouco, mostrando um pouquinho da nossa pesquisa, do nosso trabalho. Hoje vamos conversar sobre a aplicação da nanotecnologia na área de biomedicina. Não saia daí. O Conexão Ciência já está no ar. A busca pela medicação correta para a conservação da vida humana, vegetal ou animal é uma das funções da biomedicina. O avanço à tecnologia tem permitido a descoberta de medicamentos, vacinas e terapias para o tratamento de várias doenças e enfermidades. E a nanotecnologia tem sido fundamental para a realização das pesquisas. Marcelo, então, para começar, vamos entender o que é a nanotecnologia. A nanotecnologia é uma ciência que envolve a preparação, o estudo e a aplicação de materiais que tem em sua composição estruturas com uma dimensão muito pequena. Uma dimensão da ordem de 10 a menos 9 metros. Isso significa a bilionésima parte do metro. São estruturas menores até mesmo que vírus, que células. Então, são estruturas muito pequenas, porém maiores que átomos e mesmo moléculas mais discretas. E por serem tão pequenos, quais são as vantagens de se utilizar a nanotecnologia? Esses nanomateriais apresentam uma área superficial muito grande. Então, essa é a grande diferença dos materiais convencionais. Então, você pode ter um material que é convencional e tem uma dimensão maior, mas quando ele é elevado à dimensão nanométrica, ele apresenta propriedades novas, justamente por causa dessa área superficial muito grande. Isso significa que a gente tem mais átomos na superfície do que no interior. E esses átomos na superfície, eles trazem propriedades novas como propriedades óticas, propriedades magnéticas, propriedades elétricas, propriedades químicas e mesmo novas propriedades que permitem a interação, por exemplo, com o meio biológico. E o que é preciso para um produto se tornar nanotecnológico? Então, na natureza existem alguns materiais que já são, que têm dimensões nanométricas. Um exemplo disso é a fuligem. Então, a fuligem, ela pode apresentar dimensões nanométricas. Porém, a maioria dos nanomateriais, eles são sintetizados em laboratório. Então, para se ter um material nanométrico, para se ter uma nanostrutura, é preciso reduzir a dimensão do material até uma dimensão muito, muito pequena. Então, isso normalmente pode ser feito pelo método de moagem. Então, você pode pegar um material sólido, moer até ele encontrar essa dimensão de cerca de 10 a menos 9 metros. Ou, a tecnologia mais apropriada é sintetizar, a partir da união de vários átomos, esse material. Então, é um método que, no termo do inglês, é chamado de bottom-up. Isso é feito em laboratório? Isso é feito em laboratório, por métodos químicos, físicos, principalmente os métodos químicos, para a obtenção desses nanomateriais. Qual é a utilização prática dos nanomateriais? Então, esses nanomateriais hoje, eles são utilizados em diversos setores do mercado, como a cosmética, o melhoramento da resistência de polímeros, de ligas. Eles são bastante utilizados na parte de eletrônica. E, por último, há uma grande tendência na utilização desses nanomateriais na área biomédica também. Como é que tem sido essa abordagem, então, desse tema na área de biomedicina? Na área de biomedicina, os diversos tipos de materiais, eles vêm sendo empregados tanto na terapia quanto no diagnóstico. E mesmo numa nova vertente que é chamada de teranóstica, que une o diagnóstico e a terapia ao mesmo tempo. E na UNB, vocês estão desenvolvendo um trabalho que consiste na elaboração de nanomateriais magnéticos funcionalizados. O que isso significa? A gente tem um grupo na UNB, um grande grupo, na verdade, é uma rede que envolve pesquisadores multi-interdisciplinares, como médicos, químicos, físicos, biólogos, veterinários. Então, são pesquisadores de várias áreas que trabalham desde a preparação desses nanomateriais, a modificação desses nanomateriais, a caracterização desses nanomateriais, que é o estudo para verificar as propriedades, a toxicologia, por exemplo, e até a aplicação desses nanomateriais na área de biomedicina. E uma das vertentes é a preparação de nanomateriais magnéticos para essas aplicações. E que tipo de material é utilizado, então, nesse trabalho? Então, o material mais comum para essas aplicações é o óxido de ferro. Mais especificamente, a magnetita e a magmita, que são óxidos de ferro magnéticos, são os mais utilizados por apresentarem uma menor toxicidade ao organismo. Então, eles são mais biocompatíveis. Existem, porém, outros óxidos de ferro também que são utilizados e eles apresentam menor biocompatibilidade, porém, eles podem ser modificados para poderem ser aplicados em aplicações biotecnológicas. Então, por isso que o óxido de ferro foi escolhido especificamente para esse trabalho? Isso. Na verdade, os metais, como ferro e outras ligas, eles apresentam magnetização, eles têm propriedades magnéticas que são bem mais, em termos mais simples, bem mais fortes que o óxido de ferro. Porém, eles são quimicamente instáveis e são bastante tóxicos. Então, eles não poderiam ser usados no organismo. Então, o óxido de ferro, ele apresenta uma magnetização, uma propriedade magnética bastante interessante e ele já é quimicamente estável. Então, ele pode ser aplicado no organismo e, além disso, ele apresenta também uma compatibilidade bem maior em relação ao organismo do que os metais que poderiam ser usados. Então, por isso a gente utiliza os óxidos de ferro, principalmente magnetita e magmita. E por que precisa ser um material magnético? O interesse do material magnético é que, diferentemente dos outros tipos de nanomateriais que podem também ser utilizados para tratamento de câncer, por exemplo, é que esses materiais magnéticos, eles podem ser manipulados externamente utilizando ímãs, por exemplo, ou bobinas. E isso dá uma propriedade nova a esses nanomateriais, a essas nanopartículas, que eles são manipuláveis magneticamente. Então, você pode, por exemplo, introduzir isso no organismo e carregar até o local que você deseja. Então, significa que eles vão agir diretamente naquele órgão que se queira atingir, é isso? Exatamente. Essa é uma das vantagens desse material magnético. Então, ele pode ser administrado no organismo e pode ser carregado até o local de ação. Então, isso significa que você pode usar uma dose menor para ter um efeito igual ou até melhor do que você teria com a dose maior. Então, seria uma terapia nova, diferente da quimioterapia e da radioterapia? Exatamente. As terapias propostas com nanomateriais, com nanotecnologia, são novas terapias. Então, elas tentam melhorar as terapias já existentes, às vezes até elas são utilizadas como base e são agregadas nessas terapias nanotecnologias, nanomateriais, e com isso visa-se ter um efeito novo, um efeito melhor. E como é que esse material é preparado? Como é que na prática é a preparação desses nanomateriais? Então, os óxidos de ferro, especificamente esses que eu citei, que são utilizados como um núcleo, porque na verdade esses materiais que são utilizados, magnéticos que são utilizados no tratamento de câncer, eles consistem em geral de um núcleo magnético. Então, a gente tem um núcleo magnético que é constituído desse óxido de ferro e a gente funcionaliza essa nanopartícula, essa nanostrutura com polímeros, com metais nobres, como ouro, com moléculas, com biomoléculas, ou mesmo com macromoléculas, como proteínas, para que essa nanopartícula magnética, esse núcleo magnético, ele tenha maior afinidade com o meio biológico e até mais especificidade, por exemplo, com o tumor, onde vai ter a ação da nanopartícula. Então, a preparação envolve a síntese do núcleo magnético e a funcionalização da nanopartícula, basicamente, em resumo. Então, a síntese desse núcleo magnético, ela é feita via química. Então, muito antigamente, 30 anos atrás, se fazia isso pela moagem de blocos de materiais magnéticos, como a magnetita, por exemplo, natural. Então, isso era moído até se obter nanopartículas com dimensões nanométricas. Esse processo, porém, é um processo que o rendimento é muito baixo, altamente energético e caro. Então, hoje, por meio químico, é muito mais fácil se obter esses óxidos magnéticos. Existem várias rotas de síntese, em químicas, principalmente, em que você tem um rendimento maior e com um aproveitamento ainda melhor dos nanomateriais. E depois da síntese desse núcleo, tem a outra parte, que é a funcionalização da nanopartícula. Como é que, depois de feito todo esse processo, esse material, ele é inserido no organismo da pessoa? A administração, em geral, ela é venosa ou na própria região, no próprio tumor. Quando é um tumor mais externo, isso se torna mais fácil de inserir essas nanopartículas no tumor. Ela não é aplicada na forma de pó, mas ela é aplicada na forma de um coloide, onde as nanopartículas estão dispersas em um líquido carreador, em geral, um soro com as propriedades do organismo, com as características biológicas. Pode-se utilizar a luz também, para, no caso, um câncer de pele, agir diretamente no local? Então, essas nanopartículas, quando se prepara essas nanopartículas, você pode colocar na superfície moléculas aí que são sensíveis à luz e que produzem, por exemplo, compostos químicos que são capazes de desencadear um processo de morte celular, mais especificamente ali no tumor. Então, são ali, são moléculas fotossensíveis. Então, você faz uma terapia combinada. Então, você tem ali a parte magnética que carrega esse fármaco até o local de ação e esse fármaco é fotossensível e a luz pode ser aplicada para desencadear um processo ali de sensibilização ou de morte das células do tumor. Ok, Marcelo. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Música Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o professor da Universidade de Brasília, Marcelo Souza. Marcelo, então, na prática, como é que essas nanopartículas são aplicadas no tratamento dos tumores? Bom, especificamente as nanopartículas magnéticas, elas podem ser aplicadas tanto no diagnóstico quanto na terapia, ou mesmo, como eu já tinha me referido antes, como teranóstica, diagnóstico e terapia juntos. Bom, no diagnóstico, elas são bastante utilizadas como nas imagens médicas. Então, por exemplo, em técnicas de ressonância magnética nuclear. Então, pelo fato das nanopartículas serem magnéticas, elas agem como contrastantes. Então, melhorando aí, ou aumentando o poder da técnica para verificar a presença de tumores, mesmo em estágio bem iniciais. E se a gente combina, funcionaliza essas nanopartículas, ou combina essas nanopartículas com outros nanomateriais, por exemplo, os nanomateriais que têm propriedades óticas, como pontos quânticos, é possível se utilizar essas nanopartículas também para imagens por fluorescência. Então, como na técnica de ressonância, é possível também verificar a presença de tumores em estágios iniciais, porém, utilizando a técnica de ressonância. E também na técnica de tomografia, que utiliza raios-x, essas nanopartículas podem ser combinadas com materiais que apresentam uma densidade maior e também seriam utilizadas como contrastantes na técnica de tomografia. Juntando-se ao fato que elas têm grande permeabilidade pelo organismo, então, esses contrastantes são bastante interessantes e eles são mais efetivos que os tradicionais, que normalmente têm efeitos colaterais bastante nocivos. Então, pelo fato desses fármacos ou dos contrastantes estarem agregados agora às nanopartículas, isso diminui a interação desses contrastantes com o organismo e diminui, então, os efeitos colaterais. Então, é isso que você acabou de me descrever, já está disponível? As pessoas já podem contar com esse tipo de tratamento? Então, alguns desses tratamentos, principalmente em ressonância magnética nuclear, eles já estão em fases bem avançadas de testes. Então, fases clínicas. Então, existia até um produto para contraste em ressonância magnética nuclear, porém ele foi descontinuado, mas por questões econômicas. Voltando à outra pergunta, além da parte de diagnóstico, tem também a parte de tratamento, né? Sim. Então, as nanopartículas magnéticas, elas têm grande vantagem sobre outros materiais, pelo fato de poderem ser manipuladas. Então, essa manipulação permite, por exemplo, o transporte de fármacos até, e quimioterápicos, por exemplo, até o local, até o tumor onde se quer fazer o tratamento. Então, por exemplo, você pode agregar um fármaco à nanopartícula magnética, administrar essa nanopartícula magnética no organismo, levar o fármaco magneticamente, aí via nanopartícula magnética, até o local de ação, e nesse local, por algum mecanismo químico, algum mecanismo físico, liberar esse fármaco de forma até controlada para que a quantidade e a dosagem do fármaco seja feito de maneira, por exemplo, magnética. Um exemplo bastante interessante é a inserção desses fármacos em alguns polímeros que são termossensíveis. Então, ao se aplicar um campo magnético alternado, essas nanopartículas, a direção do campo magnético alternada é alternada e essas nanopartículas aquecem por mecanismos físicos e esse polímero expande, liberando o fármaco no local de ação. Essa propriedade de se aquecer quando se aplica um campo magnético alternado é chamada de magnetohipertermia. E ela também é bastante utilizada para tratamento do tumor, uma vez que é possível alcançar, aplicando esses campos magnéticos alternados, temperaturas mais altas, até que 40 graus. Então, isso pode sensibilizar as células do tumor ou mesmo matar essas células por hipertermia, ou seja, pelo aumento local da temperatura. E esse é o grande trunfo das nanopartículas magnéticas, que é um tratamento local. Então, isso se exige menores doses e o resultado é de menor efeito colateral. Sem agredir o organismo como um todo, né? Como acontece a quimioterapia hoje ou a radioterapia. Exatamente. Então, poderia-se usar doses menores, até do mesmo fármaco que se utilizaria em uma quimioterapia, para ter efeitos mais interessantes. Todo esse trabalho, essa pesquisa que está sendo realizada no NB, de alguma forma vai poder baratear esse tipo de tratamento para a população? Eu imagino que atrelada à produção desses nanomateriais, dessas novas terapias, sempre existe aí o preço que se paga não só na matéria-prima, mas também nas tecnologias. Eu imagino que com o passar do tempo, à medida que as tecnologias forem se tornando mais disponíveis, então o custo desses materiais, eles vão ser menores e poderão ser também mais disponíveis para a população. E à medida também que os testes forem sendo feitos, testes clínicos, etc., para se comprovar a eficácia do resultado da aplicação de nanomateriais na biomedicina. É importante lembrar que esses estudos envolvem várias etapas que às vezes necessitam-se de décadas para se terminar, como acontece com fármacos tradicionais. Sim. Hoje, especificamente com esse trabalho que está sendo realizado no NB, já está em fase de testes clínicos, não é isso? Existem alguns produtos do nosso grupo que já estão em fases clínicas mais avançadas. Um exemplo é um produto que é a combinação de nanopartículas magnéticas com quimioterápicos que são fotossensíveis. Então, é uma terapia chamada de terapia fotodinâmica, onde se utiliza laser juntamente com essa parte de magneto hipertermia para tratamento de câncer de pele. Então, já está em fase clínica bastante avançada e com resultados bastante promissores, com regressão de tumores bastante elevados em relação às técnicas tradicionais. E como é que está o Brasil em relação a outros países no que diz respeito a esse tema? Em relação a esse tema de nanotecnologia aplicada a tratamento de câncer na biomedicina, o Brasil tem vários grupos em vários locais que mantém contato com outros grupos do mundo inteiro, inclusive, bastante, já com pesquisas bastante avançadas em vários setores, não só para câncer, mas para várias outras doenças. E na área magnética, a gente tem vários grupos no Brasil, localizados em vários estados também, que pesquisam esses exemplos de nanotecnologia magnética aplicada a tratamento de câncer em estágios bastante desenvolvidos. E hoje, quais seriam as grandes lideranças nessa área? Então, existem alguns grupos fortes, principalmente na região sudeste, em Brasília, com essas redes que apareceram aí de demanda induzida nessa área dos órgãos de fomento, nessa área de nanotecnologia, então, essas pesquisas puderam ser expandidas para a região nordeste, mesmo para a região norte, então, é possível. Na região sul também existem grupos fortíssimos que trabalham, Então, é uma pesquisa que é amplamente divulgada no Brasil. E em outros países, né? O andamento dessas pesquisas também encontra-se nesse mesmo estágio ou em estágio mais avançado? Eu acredito que pela disponibilidade de recursos, os outros países, eles estão um passo à frente da gente, principalmente os maiores países, nos Estados Unidos, países europeus, mas a nossa tecnologia, ela é, levando-se em conta essas condições que a gente atravessa de financiamento, etc., eu acredito que a gente pode concorrer com os grandes grupos mundiais. Na UNB, esse grupo que trabalha com esse tema, envolve quantas pessoas? Pesquisadores, a gente deve ter mais de 30 pesquisadores, professores, envolvendo ali físicos, químicos, biólogos, entre outros, de outras áreas. Mas também participam profissionais não só da UNB, né? É uma rede que envolve outras instituições, universidades, é isso? Isso, a gente tem uma grande rede, um dos principais focos da rede, que é o INCT, o INCT Nanobio, ele agrupa pesquisadores de todo o Brasil, de Brasília, do Centro-Oeste, da região Sudeste, também São Paulo, da região Sul, da região Norte, então a gente tem uma grande rede que colabora com pesquisadores de todo o Brasil, não só do Brasil, mas também do mundo. Então, o nosso grupo de pesquisa, ele é pioneiro nessa área de aplicação de nanopartículas magnéticas, ou de nanomateriais magnéticos, em biomedicina. Então, ele é um dos pioneiros e, por isso, ele tem uma força grande no Brasil. E há uma troca de conhecimento constante, né, entre esses profissionais, não só da rede, mas também de outros países? Certamente. Além dessas redes nacionais, a gente também tem redes de pesquisa internacionais, envolvendo financiamentos, por exemplo, europeus, né, envolvimento de outros pesquisadores, de outros grupos, e a gente tem um intercâmbio não só Brasil, Europa, Estados Unidos, mas também no sentido contrário. Os pesquisadores de lá vêm para cá e encontram a infraestrutura adequada e necessária para desenvolver também essas colaborações. Mas não é somente na área da miomedicina que a nanotecnologia pode ser aplicada, né? Lá no NB, o seu grupo, ele trabalha especificamente em que áreas? Bom, o nosso grupo, além dessa área de biomédica, a gente também trabalha com a utilização de nanomateriais em ligas, com propriedades magnéticas para armazenamento de dados, na parte de informática. E uma vertente nova agora é a utilização de nanomateriais magnéticos para a remediação ambiental, que é a despoluição, a remoção de contaminantes inorgânicos, como íons de metais pesados, como contaminantes orgânicos, como benzeno, tolueno, esses contaminantes aí que são bastante conhecidos, e mesmo biológicos. Então a ideia é utilizar o núcleo magnético, cobrir essas nanopartículas com material que tenha bastante afinidade pelo contaminante, inserir esses nanomateriais em um ambiente que esteja contaminado, então há a dissorção dos contaminantes à superfície da nanopartícula, que podem agora ser separadas magneticamente e reutilizadas em vários ciclos. E o mais interessante é que, pelo fato de ser nanomateriais, é possível se retirar esses contaminantes, mesmo em concentrações baixas, que não são alcançadas pelos métodos tradicionais. E já está sendo utilizado. Então isso, a gente já tem vários estudos de bancada e também mini-usinas, Então são pilotos que podem ser utilizados em residências, né, ou até em aglomerados maiores. Ok, Marcelo. Então parabéns pelo trabalho e obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri O Conexão Ciência